Quem é vivo sempre aparece, olha quem tá no meu quarto de novo Com cara de choro, pedindo consolo Não precisa falar, eu já sei de cor e te conto o que aconteceu Te deu outro motivo pra você largar Mas nunca aprendi, eu sempre carente, te salvo e cê volta pra lá Eu fui no prazer e acabei me apaixonando Quem sabe um dia me assumir e parar de ficar me usando Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha Até lá, aceito calado já que não tem outra saída Se eu não segurar esse carco de amante, o que mais eu seguro na vida Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha Até lá, aceito calado já que não tem outra saída Se eu não segurar esse carco de amante, o que mais eu seguro na vida Até lá Te deu outro motivo pra você largar Mas nunca aprendi, eu sempre carente, te salvo e cê volta pra lá Eu fui no prazer e acabei me apaixonando Quem sabe um dia me assumir e parar de ficar me usando Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha Até lá, aceito calado já que não tem outra saída Se eu não segurar esse carco de amante, o que mais eu seguro na vida Até lá, minha cama é sua, sabendo que a sua não é minha Até lá, me contento com o resto que sobra de uma briguinha Até lá, aceito calado já que não tem outra saída Se eu não segurar esse carco de amante, o que mais eu seguro na vida Até lá Tchau